Os depoimentos, como o de hoje, eles traduzem o mesmo discurso, um discurso técnico, mostrando que para a Petrobras não entender daqueles depoentes, a compra, no momento histórico que aconteceu, foi um bom negócio. Agora, efetivamente, com os documentos que virão a partir das solicitações já feitas, através de requerimentos que nós aprovamos, como todos os contratos que falam efetivamente de um dos eixos, que é a compra de Passadena, e os outros três eixos, nós haveríamos de confrontar o depoimento das testemunhas com a requisição farta da documentação que vai chegar a ser feita. A previsão ter chegada em 30 dias, deverá ser no máximo em 30 dias, e a Secretaria está oficiando. Como são muitos documentos, são contratos que se reportam muitas vezes entre os anos de 2009 e 2014, cinco anos, efetivamente os órgãos que nós estamos solicitando essa documentação terão que ter um prazo mínimo de 30 dias para devolver. Nós temos uma técnica de investigação que passa pelos depoimentos e por documentos. Portanto, todo o inquérito de apuração feito inicialmente pela Petrobras já foi requerido, como também o inquérito que tramita na Polícia Federal já pedindo essas peças.